Aqui no município de Rolim de Moura, na segunda-feira, por volta das 17h45, começou um temporal aqui no município. Mas ninguém esperava que fosse causar tanto estrago como causou. Por exemplo, nós estamos aqui na casa do Sr. Germano, aqui na Avenida Norte-Sul, para mostrar um pouco do que aconteceu aqui e como ficou a sua residência durante o temporal. Como vocês vão acompanhar nas imagens, nós estamos aqui dentro da casa do Sr. Germano, onde acabou sendo abarrotado, uma árvore acabou caindo por cima de sua residência. E vocês estão vendo aqui o estrago que aconteceu, tanto na cobertura, quanto no forro, dentro de casa, o que ficou destruído. Foi uma situação que deixou tanto a esposa quanto o Sr. Germano em estado de choque, porque ninguém esperava. Esperava-se a chuva, mas não que fosse causar todo esse estrago, todo esse transtorno. Por sorte, foram apenas perda de bens materiais. A casa que ficou parcialmente destruída, alguns móveis também que acabou sendo destruído. Isso tudo durante o temporal, na noite de segunda-feira, aqui no município de Rolim de Moura. Um cenário que somos acostumados ver somente em cidades grandes. Jamais esperamos que possa acontecer onde moramos. Porém, aconteceu e deixou o rastro de destruição. Por exemplo, a casa do Sr. Germano ficou parcialmente destruída. É mais as telhas, uns caibros, a maioria é isso, né, e a limpeza, no caso, né, poderia ser pior, né, poderia ser pior, mas não foi. Aí agora só tem que consertar o telhado, né, o fogo, o fogo não estragou, só caiu. Então o fogo tem recuperação, né. Germano conta que jamais esperava que isso fosse acontecer e ficou em choque. Eu estava sentado no sofá e levantei para desligar os aparelhos eletrônicos, a tomada. Foi nessa hora que eu saí do sofá, eu sentei e desligou a televisão, aí desceu tudo no sofá. Por sorte, foi apenas danos materiais, um susto que o Sr. Germano jamais vai esquecer. As vigas de pau, né, que ficam lá no meio da casa, galho de árvore, caiu tudo no meio, no sofá. Enfim, com um prego desse tamanho dentro do sofá, ó. Se eu estou ali, já era. Minha sorte que eu não... foi Deus mesmo, né. Falou, ó, vai desligar a televisão. Nós mostramos para vocês que estão em casa, acompanhando aqui a nossa programação, né, parte da casa de como ficou ali a residência onde a árvore caiu por cima. Mas agora eu quero mostrar para você, né, olha só o tamanho da árvore, como vocês vão acompanhar nas imagens, e o que, né, o vento, a força do vento fez e o que arrancou. Vocês podem acompanhar que ali tem uma estrutura, uma base de concreto, que não é muito pequena, né, e também olha o tamanho de toda a raiz, enfim, de todo o tronco da árvore que o vendaval de ontem, o temporal de ontem, acabou arrancando e deixando aqui a destruição, né, tanto na residência quanto também parte de uma fábrica de carroceria aqui na Norte Sul. De acordo com o corpo de bombeiros, somente na tarde de segunda-feira, aproximadamente 20 árvores foram arrancadas com o vendaval. Um fenômeno da própria natureza, impossível de controlar, que deu muito trabalho ao corpo de bombeiros. Nós tivemos diversas solicitações de árvores que caiu em cima de casa, obstrução de rua, e aí nós acionamos, foi acionado o plano de chamada, né, os bombeiros que estavam nas suas folgas fizeram deslocamento aqui para o quartel, para auxiliar a guarnição de serviço a desobstruir essas ruas que estavam com árvores caídas, a Norte Sul mesmo tinha um local ali que estava interditado porque caiu uma árvore, e várias casas que caiu árvores em cima do telhado, outras no portão, impossibilitando que a pessoa conseguisse sair de casa, e a gente fez ontem e realizou bastante corte de árvore. Mais uma vez, os militares orientam a população. A gente orienta aí as pessoas, quando tiver algum temporal, assim, verificar que o tempo fechou, começa a relampear, já tirar aí os equipamentos da tomada para evitar que queima, né, e até para evitar também que receba alguma descarga atmosférica através da energia ali, evitar também estar mexendo no telefone, né, procurar ficar num local abrigado também, então são alguns dos cuidados que devem ser tomados nos dias de chuva, assim, de temporal. Ah, né, agora não tem jeito não, mas se Deus quiser, com o apoio de todos, né, daqui uns três semanas já mude de novo, mas sem árvore perto.